Fala galera, aqui é o Fagni e hoje eu vou apresentar para vocês esse capacete Specialized S-Works TT, um capacete super leve desenvolvido no túnel de vento da Specialized que vem com a super tecnologia Ventilação Skill. Essa tecnologia faz com que o ar seja sugado de fora para dentro do capacete, melhorando a ventilação na cabeça do ciclista e consequentemente reduzindo o arrasco aerodinâmico. Ele também tem esse sistema de ajuste preciso aqui, que vai deixar o capacete bem firme porque não adianta nada o capacete ser totalmente aerodinâmico se ele não ficar firme na sua cabeça. E tem mais galera, esse capacete vem com essa lente Fiume e essa lente branca para você fazer a substituição aí de acordo com o ambiente que você vai pedalar. O clima está mais escuro, está mais claro, você escolhe a lente de acordo com a sua necessidade. E se você não quiser usar nenhuma das lentes, você também pode utilizar esse acabamento para você pedalar com o seu próprio óculos de costura. O seu super capacete, ele vem com esse case fantástico aqui, bem robusto, bem resistente. E além de proteger ele por fora, por dentro, ele vem com essa espuma aqui galera. Isso aumenta ainda mais o nível de proteção para que você não venha a danificar o seu capacete durante as suas viagens, tá? E se você quiser saber mais sobre o capacete especialário de S1 TT, é só você vir a uma das lojas da Jumar Bicicletas, porque você já sabe, é fácil pedalar, então vem para a Jumar!